E também não vou garantir também, né, porque às vezes a situação tá bem aqui, então, sim, muita gente, assim, olha, eu vou dando esse trabalho, mas a gente tá aqui, a gente não, eu, né, o meu colega, né, pra me dar uma força, então, eu tô aqui já... A gente combinou uma situação com um padrão pra gente dar prazo, mas também tem aquela toda situação de correria, né, de trabalhar demais, e a gente tem que também ganhar alguma coisinha, né. Um pouco mais, né, pra dar uma arrumada, né, que a vida não é fácil, aqui, trabalhando, às vezes tem que ter que dormir aqui, tendido aqui, tá com a correria na pintura aqui, que eu tô sozinho, tem que dormir aqui, tá cansado um pouco, mas às vezes a gente, se for possível ter a oportunidade de relaxar um pouco, a gente se diverte também, né. E aí E aí Ah, fora o meu trabalho, pra ser sincero, eu gosto de pegar mesmo, assim, dar umas... sair, não, curtir, mas tem as... as minhas situações que eu gosto do... sexo. Além de ser Obrigado.